Bom dia rapaziada, Domingão, antes da saída, tá puxadinha aí para os parceiros. Ó como tá o barulho aqui na mexida. Olha galera, o mexia que estou fazendo com ele, o galo da fêmea em cima e ele em baixo. Amanheceu cantando aí bem, mandando uma atrás do outro. Canta, menino, canta. Ó, tá ficando canto, galera. Ó. Canta, menino, canta. Ó. Canta, menino, canta. Ó ela. Ó. Tá ficando canto, galera. Eu fui por cima que ele estava cantando só quando eu cheguei perto, né? Porque, ó. Ó. Tá bem que está uma singareia meio encoloveado, mas porque é muito cedo. É cinco e cinquenta agora. Vai dar seis horas. Acabando amanhecer, ó. Ó. Canta, menino. Ó. Canta, menino. Canta, menino, sacão. Isso. Show de bola, né, galera? Isso aí. Tamo junto. Vamos fazer mais uma puxada aí. Vou pegar uma pra vocês aí, ó. Como foi na puxada no próximo vídeo. Beleza? É nóis. Valeu. Fui. Lembrando, né, galerinha, que está comprando o canal aí, ó. Compreendo os vídeos de manejo. A mexida com o Braddock aí desde o começo. Já garante aquele like aí, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aí. Beleza? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.